Fala galera, aqui é o Falofins, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez aqui, uah, trazendo o príncipe of Pursa. Atchim! Opa, tudo bom? Então vamos continuar aqui a nossa exploração por este jogo lente e maravilhoso que está chegando ao seu fim. Até pra cá. Eu estava do lado de fora pensando que era o lado de dentro, mas não. Vamos enfrentar o Colosso. Ok, Checkpoint. Isso é um país. É... O que é isso? Eu não acho que você não vai nos ajudar. Ok. Concentração aqui tá como, pra não errar. Cheguemos. Agora você tem que tomar dano, porque se você não tomar dano... Não é tão tarde. Volta, vá! Na verdade, tem um local aqui atrás, ó. Tem um local aqui atrás, aqui ó. Aqui. Vem, vem. Minha vida é meu templo. Isso foi milhares de anos atrás. Sua luta está terminada. Suas pessoas foram embora. Não, Elica. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mentira aqui, já matei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele está morto? Você pode fazer a cura sem o seu corpo? Não, não. Não, não. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Ah... Ubisoft? Nossa, eu ia falar, não deu nem um minuto de vídeo, eu já matei. Você está tudo bem? Uou, uou. Ele está subindo. Tudo bem. Agora ele está no ar. Ei, Rose. Vamos. É só desviar. É só desviar. Você salvou suas pessoas. Vocês todos são do nada. Você tem servido suas pessoas. Morra com honra. Eu não estou por assistir. Eu não estou por assistir. Você pode lutar com Aramon. Ele não está ouvindo você. Claim o honra que você tem. Save your honra. Use suas poderes. Você não está o seu poder, Aramon. Você não está a ser do outro. Ele está a ser do outro. Mesma coisa Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Ele tá se matando, pra que eu vou bater nele? Ai Não tem pra que eu bater nele, ele tá se matando? Errou! Acertou! Errou! Vai, falta pouquinho Vamos lá Não, morreu Desculpe-me 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 Eles vão desculpe-te Oh, arraban Arraban Você perdeu Que susto Eu pensei que ele ia matar a gente muito hard Oh Elika Putz, eu vou ter que jogar carregando ela Mais rápido, príncipe, pelo amor de Deus Ele vai se desagradar em sair de fora Desculpe-me Pra onde? Pelo menos ali você recarrega a energia Ele tentou nos matar E se não nos mover, ele irá se acelerar E o pior é que ela tá descalça nesse sistema Eu não consigo nem andar na rua descalça Ela enfrentou tudo Literalmente com o pé descalço. Nem pra colocar um crocs. Go! Era meio óbvio que ia cair. Tá, esse não era tanto não. Eu te disse não para desistir. Ele nos salvou. Nós nos levamos. Ele lutou com Aramon. Ele morreu honravelmente. Você não pode morrer honravelmente. Você pode apenas morrer. Se ele realmente queria lutar com Aramon, ele deveria ter feito quando ele estava vivo. Prontos para continuar, Elika? Nós nos salvamos as lãs. As lãs, as lãs, cairam o templo mais uma vez. Nós ainda precisamos voltar ao templo, mas. Há lãs, as lãs, que canalham a energia. Deve haver uma forma de alcançar a árvore e atingirá-los. Então, Aramon será caído. Eu pensava que Aramon estava no árvore. Great. Essa olhada de novo. Eu me desculpe que você se tornou. Você não. Um doce, não. Um doce, um doce, um doce, um sandstorm. Mas eu estou aqui agora, então vamos terminar isso, e decidir o que acontece depois. Depois de tudo isso, isso vai ser nos próximos minutos. Então, galera, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, esse que foi o Peno. No último episódio de Príncipe of Persa, pelo menos eu acho. E o próximo, a gente vai voltar para o templo e enfrentar a Armei. Já que tudo já está devastado, tudo já está salvo. Agora só falta o tempo. Até isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.